Questão 166, Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, concurso público de 2022, cargo técnico-judiciário-informática. Questão 77, o enunciado diz assim, a equipe de segurança de um órgão público decidiu implantar inúmeras medidas de forma a elevar o nível de segurança do órgão. A medida que a equipe de segurança deve adotar para atender o requisito de confidencialidade é a... O que é confidencialidade? Aqui é ter a propriedade de um acesso a uma informação só para quem tem permissão para isso. Então, um documento confidencial, ele tem limites de permissões para quem pode visualizá-lo ou alterá-lo. Basicamente é isso. As opções que tem aqui, as alternativas são, utilização de função de hash criptográfico. Um hash criptográfico, você vai garantir a integridade da informação. Ou seja, a forma como ela foi criada, ela vai ser entregue. Se houver alguma alteração, ela vai perder a integridade. Mas ela pode ser usada para confidencialidade? Um hash não. Não pelo conceito de confidencialidade. Então, não seria esse caso. B. Realização de backups periódicos. A questão da confidencialidade aqui, não envolve a realização de backups periódicos. Aqui envolve a questão de disponibilidade dos dados. Então, no caso de alteração de dados, de sinistros, por exemplo, poderia-se recuperar os dados a partir de backups. Política de mesa limpa. O que é isso aqui? Imagine que eu tenho um documento confidencial. Por exemplo, eu tenho uma planilha com o salário e as gratificações dos funcionários de uma empresa. Eu sou a chefia. Para mim, acessar esses dados, via sistema, eu tenho que fazer uma autenticação biométrica de duplo fator. O banco de dados é criptografado. A comunicação é criptografada. Ok. Eu vou lá e imprimo numa impressora e boto em cima da minha mesa. Todos os mecanismos de segurança já eram? Uma coisa tão simples. Ou pior, né? Colocar um post-it pendurado no monitor ou no teclado. Ou ter, por exemplo, uma chave de acesso como um cartão e ter a senha junto com ela. Coisas desse tipo. Então, a gente fere aqui o princípio de confidencialidade nesses casos. Então, aqui, até o momento, seria o que mais se encaixaria. Vamos ver as restantes. D. Gravação das ações dos usuários em log. Aqui é para ter, por exemplo, a propriedade de não repúdio, ou seja, de confirmar que uma ação foi realizada por determinado sistema ou usuário para se ter registro dessas informações. Por que não encaixaria aqui também a questão de ter um relatório de ações? Isso é importante. Mas isso aqui não é confidencialidade. O acesso a esses logs, o acesso a esses logs, sim, seria um caso de confidencialidade, mas não é a gravação. E. Implantação de redundâncias. Aqui também vai se encaixar na propriedade de disponibilidade. Então, eu posso ter redundância de um banco de dados, redundância de servidores, redundância de nuvem, redundância de armazenamento. Isso vai manter meus sistemas disponíveis, mas não garante a confidencialidade. Então, portanto, a alternativa que mais se encaixa aqui, nesse caso, é uma situação até bem simples. Com baixíssima tecnologia, que é simplesmente não facilitar informações sigilosas, confidenciais. Uma forma até, vamos dizer, dispersa e irresponsável, disponibilizando essas informações fora do sistema, de forma offline, muitas vezes acontece isso. O caso típico é de impressões. Imprimir, é o caso mais básico de todos. Imprimir informações sigilosas, que estão guardadas dentro de um sistema, quando ela é impressa, já era. Ou, imprimir numa impressora comum. Uma impressora que é compartilhada entre vários setores, e por aí vai. Então, aqui, a resposta seria a alternativa C.